Advice, conselhos, então a gente usa o should e o shouldn't para dar conselhos, should, shouldn't, permission, can, could, may, can, could, may, só para dar permissão, essas palavras que a gente usa para isso, geralmente, must, have to, must, have to, obligation, quando a gente tem a obrigação de fazer algo, quando alguém tem a obrigação de fazer algo, a gente vai usar must ou have to, must, bem forte essa palavra, né? Prohibition, prohibition, a gente vai ter o quê? Mustn't, o contrário lá do must, or can't, can't, não pode fazer isso, you can't do it, possibility, possibilidade, a gente vai ter o may, might, can e o could também, não está aparecendo aí agora, mas a gente tem o could também, ability, uma habilidade para fazer algo, a gente vai ter o can, could, tá? Então, esses são termos modais para ajudar cada uma dessas coisas aí, ó, para dar um conselho, permissão, obrigação, né? Proibir algo, dar uma possibilidade, uma habilidade, por exemplo, a gente tem, ó, ability, can and could, David can speak three languages, né? David can speak three languages, Então, uma habilidade que ele tem, ele é capaz de falar três línguas. He could speak fluent French when he was five. He could speak fluent French when he was five. Então, é uma coisa que ele conseguia fazer quando ele tinha cinco anos, né? Permission, a gente tem a permissão aí, ó, can, could or may. Can I sit in that chair, please? Can I sit in that chair, please? Então, a gente tem uma, 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 uma pessoa pedindo permissão para fazer algo, né? Sentar naquela cadeira. Could I open the window? Yeah, borrow your dictionary. Então, todas pedindo permissão para fazer algo. Advice, should. Temos aqui, ó, you should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. Né? A gente tem, ó, você deveria fazer algo. Então, com should. Obligation, must or have to. Aí a gente tem, I must memorize all these rules about dances. You have to take off your shoes before you get in the mosque. Então, a gente tem esses must and have to para mostrar a obrigação. Uma obrigação forte de fazer algo. Possibility, mate, might, could or can. Aí a gente tem, ó, it looks nice, but I might, it might be very expensive. Né? Mas deve ser muito caro. Richard may be coming to see us tomorrow. Então, temos esses exemplos aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Olá, como você está hoje? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo, doutorado do nono ano do ensino fundamental, volume 7. Do you speak English? English week 2. Estamos na semana 2, então, do PET 7. Componente curricular, língua inglesa, anual de escolaridade. Nono ano, nome da escola, escola estadual. Professor Francisco Dias. Pages, pages, 80 to 84. 80 to 84, as atividades de inglês. Continuamos falando, nessa semana, então, um pouquinho sobre essas 17 metas, né? 17 goals, the sustainable development goals. Nós falamos, na semana passada, delas um pouco. Continuamos falando sobre elas. Mas, nessa semana, nós vamos falar um pouquinho da história em quadrinho, né? Do comic book. Observe mais algumas páginas do comic book elaborado pela cartunista Magritte the Hair. para que todos possam conhecer e aprender the world's largest lesson. É a maior lição do mundo, né? A maior de todas as lições do mundo. Em seguida, anote o vocabulary com as keywords ou palavras-chave de cada quadrinho. Então, quais são as palavras-chave em inglês de cada quadrinho desses que vão surgir? Então, temos aí, ó, desse, dessa, da quinta goal, né? Da goal 5, a gente tem a gender equality. Gender equality e igualdade de gêneros, né? Falando um pouquinho sobre isso nesse comic aí. A gente tem o mundo falando, né? The world is speaking here. Women and girls worldwide often live disadvantaged lives, né? Em vários locais do mundo, né? As mulheres e meninas, né? Vivo em desvantagem. Here's what we can do about it. End all violence against women and girls. Infelizmente, isso acontece ainda, né? Violência contra mulheres e garotas, né? E aí, tá dando alguns exemplos aqui embaixo do número 1, né? 2. Recognize and value women's work at home, né? Dar o valor para as mulheres que trabalham em casa, né? O trabalho das mulheres em casa. 3. Encourage women and girls to participate in all political, economic and public spheres. Encorajar as mulheres a participar nas esferas públicas, né? E políticas, né? 4. Equal rights under the law. Então, uma lei de igualdade, né? Para homens e para mulheres. A importância disso, né? Na goal 8. Estou falando aí, na meta 8, né? Decent work and economic growth. Então, a gente tem essa meta, né? Fala sobre trabalho e o crescimento econômico, né? Decent work, what does that mean? O que significa trabalho decente, né? It means we have to make sure, né? Quer dizer que a gente tem que garantir o quê? 1. Everyone can freely choose a safe, fairly paid, secure and fulfilling job. As pessoas têm que ter o direito de escolher um trabalho seguro, né? Que tenha um paramento justo, né? E que seja satisfatório, né? Para as pessoas, né? 2. Business use natural resources wisely. A ideia de usar os recursos naturais de maneira sábia, né? Saber como usar os recursos naturais, né? A importância disso, né? 3. No one is excluded from work opportunities. Tanto homem quanto mulheres, né? Homens quanto mulheres, pessoas com desabilidades, né? Deficiências. 3. Young people, né? Pessoas jovens, migrant workers, imigrantes, né? 4. Dessa oportunidade para todos, né? 5. Unemployment is reduced by providing training, né? O desemprego, ele é reduzido, né? Quando se promove esse treinamento das pessoas, né? 4. End and prevent child labor, forced labor, and modern slavery. Né? 5. Eliminar, né? O trabalho infantil, né? 6. O trabalho forçado e a escravidão, né? 7. O que ocorre, infelizmente, em alguns lugares ainda. 7. Everyone can benefit from a growing economy. 7. Todos podem se beneficiar de uma economia em crescimento. 7. Aqui a gente vai colocar as palavrinhas-chave de cada um dos quadrinhos, né? 8. As keywords. 9. Quais são as palavras mais importantes em cada um deles, né? 9. Por exemplo, aqui, ó. 9. Uma palavra-chave desse primeiro seria esse termo aqui, ó. 10. Gender Equality. 10. Gender Equality. 10. Todo esse termo aqui, ó. 10. É uma palavra-chave, tá? 10. Gender Equality. 10. Igualdade de gênero, a gente pode colocar como palavra-chave aqui, nessa keyword aqui. 11. Nesse espaço para keywords. 11. E aqui a gente tem mais keywords desse outro, desse outro, desse outro comic, né? 11. Número 2. Após a leitura e a interpretação dos comics, escolha no mínimo 8 dos 17 Global Goals e reescreva-os, adicionando para cada Global Goal uma sugestão de como poderemos alcançar, 12. Usando modal verbs e vocabulário que você aprendeu nos comics. 12. Então, por exemplo, aí, a gente tem o should, né? 13. O que eu falei no início do vídeo, a gente quer que ele serve para sugestões, né? 14. We should offer quality education to all children. 14. Nós deveríamos oferecer qualidade, educação de qualidade para todas as crianças. 15. Must. Ele traz a obrigação, né? 16. We must respect each other. Nós temos que respeitar uns aos outros, né? 16. Have to. A necessidade, né? 17. We have to preserve nature and the planet. 17. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, né? 17. May and might. A gente tem probability. 18. We might leave a good legacy for future generations. 18. Pode ser que nós deixemos uma boa... um bom legado para as futuras gerações, né? 19. Essa que é a ideia. 19. Então, o que que são esses 17 goals? 19. Aqueles que a gente falou lá anteriormente, na semana passada, né? 19. Esses aqui, ó. 20. Quality Education, Gender Equality, Zero Hunger, as 17 metas aí, né? 20. A gente vai colocar um modal verb, né? 21. A gente tem que fazer tal coisa. 21. Nós devemos fazer tal coisa, né? 21. A ideia é usar esses models junto com o tópico de cada um dessas metas, tá? 21. Voltando lá. 21. Por exemplo, terminar, acabar com a pobreza, né? 22. We must work hard to end poverty. 22. Nós devemos, né? 22. Precisamos trabalhar duro para acabar com a pobreza. 23. Quality Education. 23. We should increase the investments in quality education. 24. Nós deveríamos aumentar os investimentos em educação de qualidade. 24. Então, a gente vai fazer isso oito vezes, né? 25. Com oito dessas metas. 25. Preserve life below water, life on land. 25. Aí tem, ó. 26. We have to preserve our natural resources respecting... 26. Respecting for each form of life below water and life on land. 26. Nós temos que preservar os recursos naturais, respeitando cada forma de vida aquática e terrestre. 26. Uma das ações para alcançar o Global Goals é divulgá-las para o máximo de pessoas no mundo, para que possam todas fazer sua parte. 27. Por exemplo, na história em quadrinhos, né? 27. Como você apresentaria o Global Goals para sua família? 27. Pense uma... e crie uma representação. 28. Pode ser uma ilustração, um poema, uma música, uma rima, um diálogo, uma história em quadrinhos ou até uma apresentação teatral. 29. Muitos artistas criaram sua apresentação em vídeo, né? 29. Como os quadrinhos... música comics, como os quadrinhos da Margaret que você fizeram nas atividades. 29. Mas pense em alguns exemplos, você escaneia o QR Code para ouvir o Rapp, né? 29. Então, o Rapp aí sobre isso chama Sustainable Development Goals Improve Life All Around the Globe. 29. Ele está disponível nesse endereço aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também para vocês acessarem. 29. Então, vocês vão pegar o que vocês acham de importante nessas metas, nessas Goals, 30. E fazer algum tipo de representação em relação a isso, né? 30. Pode ser uma história em quadrinhos, pode ser um desenho, pode ser um parágrafo, né? 31. Falando sobre isso, né? Um pequeno texto falando sobre isso, eu acho interessante também. 31. Para quem gosta de escrever, é interessante. Falando sobre essas metas, né? 31. Qual que é a importância delas para vocês, né? E o mundo, né? Em relação ao mundo. 32. Ok? 32. See você next week. Bye-bye! 32. 33. 33. 33. 33.